Esse é um guacho, a mamãe deixou para trás e a gente acaba criando na mamadeira. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, a gente vai mostrar nesse vídeo aqui, isso aí. Nós vamos falar muito de ovelha, né? Nós vamos falar de ovelha, de cabrito... Não, cabrito não. E nós vamos falar bastante de... Energia. Energia. Olha ali, pessoal, a troca. A gente vai mostrar tosquia de ovelha. A gente vai mostrar muito esses bichinhos aqui, ó. Essa turminha aqui, ó. Que bichinho mais fofinho. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Satisfação em falar com você? Eu que agradeço. Agradeço você aí por chamar a nós, né? Para filmar os cordeiros e tal, que é uns bichinhos tão lindos, né? Então, Adriana, conte para nós quem que é você. Bom, eu sou a Adriana de Souza Grânima. Estou aqui em Palmeira, desde janeiro de 2016. Sou nascido em Antacílio Costa. Em 98, a gente foi embora para Florianópolis. A gente ficou lá durante uns 18 anos. Aí, por questão de saúde, questão de qualidade de vida. Começamos a estudar e a pensar o que a gente podia fazer para nós. Para não depender mais de uma indústria. Ou aquele negócio bater o ponto. E a gente veio para o sítio, né? Viver da terra. Então, no primeiro momento, a gente veio trabalhando com morango orgânico. Chegamos a ter três estufas de morango. Só que no ciclone-bomba a gente acabou perdendo. Ele levou a estufa embora. E como as ovelhas já vinham em expansão, porque é um bicho, um animal muito abençoado, né? Ele vinha se desenvolvendo muito bem. E acabando, a gente ficou só com as ovelhas. Com as ovelhas. Tá, um pouquinho na história de vocês. Vocês são da roça? São do sítio? Eu e minha esposa somos nascidos em Atacido Costa. No interior? Atacido Costa e cidade. Cidade. Vocês são da cidade? Cidade. Uma cidade de vinte e tantos mil habitantes. Depois vocês foram para Florianópolis, uma cidade maior ainda? Maior ainda. Lá é trabalhar de segunda a segunda. Capital de Santa Catarina, né? Eu fiz faculdade pós-graduação. Fiquei formada em administração escolar. Estudando dentro do ônibus. Porque lá, três horas no mínimo, dentro de um ônibus, vocês vão comover. E aí você ficava estudando? Aproveitava aquele tempo. Seu marido é de Atacido também? Atacido. Como que é o nome? Alexandre. Alexandre. Daqui a pouco ele aparece aí. Na época, eu tinha muitas síndromes. Eu vou falar porque é interessante. Porque eu acredito que isso lhe vai ajudar muita gente, né? Eu tinha muitas síndromes, pânicos. De não conseguir ficar em lugar público. Sério? De não fazer compra no mercado, de não comprar roupa. Aquela muvuca, assim. Te fazia mal? Muito mal. De, assim, não cheguei a desmaiar porque abandonava o carrinho de compra e ia embora. Rapaz, Adriana. Aí, psicólogo, uma vez por semana, durante uma hora, durante dois anos, tratando aqueles pânicos, aquela síndrome. Aí, um dia, eu cheguei e a psicóloga com a carta de um planeamento com psiquiatra. Nossa. E na época, eu tinha 35 anos. Vamos ir. Uhum. Pode falar. Psiquiatra só vai te dar remédio. Aí, eu, assim, eu tomar remédio pro resto da vida, eu acredito que a vida é mais do que isso, né? Uhum. Deus, dá uma farmácia natural que você encontra na natureza. Aí, eu pedi pra ela uma segunda opção. Aí, ela, assim, ó, muda de vida, muda de cidade, muda de profissão. Não dá um giro de 360 porque tu vai ficar no mesmo lugar. E, desde lá, a gente começou a pensar o que fazer. Enfim. Se você ter 20 anos de carteira assinada, no próximo mês você não ter salário. Assusta. Deu um frio na barriga. Mas, durante um ano, eu vim programando isso. É, acertei com a pessoa pra me dar assistência técnica com morango e comprar a produção pra te dar uma garantia, né? E, deu certo. Você foi inteligente porque você saiu de um... Porque o morango, ele te fornece uma renda, né? Fornece. Semanal. Morango orgânico é espetacular. Uhum. Só que o nosso era na terra. Ah, no chão. Então, judia... Com pouco recurso, né? Vocês começaram com pouco recurso, né? Judia colunas, judia joelho, mas ele produz muito, é muito saboroso. E aí... Você já tava feliz aí? Não. Pergunta se eu tomo remédio hoje. Você toma remédio? Nenhum. Nenhum remédio. O remédio tá aqui, né? Aham. É... Hoje eu consigo ir no mercado, hoje eu consigo fazer compra. Não tem mais aqueles... Na real, assim, eu prefiro ficar aqui, né? Não gosto de sair, mas às vezes tem que ir na cidade, tem que fazer algumas lidas lá. Mas eu gosto de ir daqui. O contato com a natureza, né? O verde, o passarinho cantando. É. Isso não tem preço. Porque... Assim, eu tinha um... Eu fiz faculdade, pós-graduação, entrei numa empresa, almejei carreira, cresci lá dentro. Tanto que se eu chegar hoje lá e bater na porta, a porta tá aberta. Só que chega um ponto na vida que dinheiro não é tudo, né? Você começa a apresar outras coisas. A questão de valores vai mudando, né? É o... Porque a mídia prega muito o ter. Ter casa, ter estátua, ter carro, ter dinheiro. A rede social mais ainda, né? Isso é vazio, isso é oco. Porque eu, quando eu fui fazer a mudança pra vir embora, eu tinha 50 partes de sapato. Hoje eu fico sem. A bola de borracha. E é aquele consumismo, né? Porque, assim, você está em busca de algo e você se esconde atrás das compras, né? Roupa, sapato, bolsa. Mas isso tudo é passageiro e fica o cartão de crédito que tem que pagar no final do mês. Então, na real, assim, hoje a busca das pessoas é o ser, né? Eu ser presente aqui contigo, eu estar presente com a família. Eu estar presente. Não eu ser status. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aqui. Isso é vazio e é passageiro. Quanto de terra é aqui? Aqui são cinco alqueiros de terra. Cinco alqueiros. Dá pra viver em cinco alqueiros, Adriana? Dá. Dá pra viver? Hoje a renda da propriedade é o cordeiro, né? Que é o nosso carro-chefe. É abatido com três, quatro meses. É a procura. É difícil vender um cordeiro maior. Normalmente é um cordeiro aí de carcaça de doze, quatorze, dezesseis quilos. Vende alguns pra matriz, outros pra reprodutor. Vende pelego, vende sebo, vende sabão. Vende maremano. O que é maremano? É uma raça de cachorro que é pastor de ovelha. Não é pastor, é guarda de ovelha. Esse que está aqui atrás de nós? Sabia que ele estava aí o tempo todo. Sério. Ele parece uma ovelha. Isso. As ovelhas têm muita aceitação pela cor, né? Então eles ficam sempre com as ovelhas. Os filhotes de maremano nascem dentro do galpão. Começa a circular no meio das ovelhas e dos cordeiros. E quando sai um filhote, normalmente ele já está pronto, né? É só o humano não desvirtuar. Quando você começa a pegar e fazer carinho e chamar pra casa, acaba desvirtuando. Então sempre tem uma recomendação. Chegou na propriedade, largou no meio das ovelhas, só vai tratar uma vez por dia e o menos contato possível. E aí essa raça enfrenta... Ele se acha uma ovelha no caso? Ah, sim. Ah, ele acha que ele é uma ovelha. E defende a unhas e dente. Se chega alguém que ele sente que não tem uma boa índole, não desce do carro. Ah, é? Nós estamos na rota do Leão Baio aqui, que a cada 30, 70 dias ele passa. E os maremanos não deixam ele chegar no galpão. Ou se as ovelhas estão dormindo aqui quando não chega. Que legal, hein? Maremano, não conhecia. Pastor Maremano. Muitos vizinhos acabam perdendo os animais, né? Às vezes as ovelhas estão dormindo na mangueira do lado da casa. E o cachorro normal, aqueles outros cachorros que a gente tem em comum, aqui ainda tem um. Ele não late quando vem o leão. Ele se esconde, ele chora. E os maremanos enfrentam. E bota pra correr. E aí o leão sobe na árvore, né? Ah, é? Sobe na árvore e fica lá. E eles ficam embaixo. E amanheceu o dia, daí eles dão uma recuada. O leão desce e segue viagem. Puxa vida, hein? Ele tenta chegar, mas não... Vamos mostrar os cordeirinhos. Que legal, eu não sabia que esse... Da onde é que é? Que origem que é esse cão? Eu dei uma lida uma vez estudada, tem duas origens dele. Tem o... O Kowalski e o Maremano. São duas origens bem diferentes. Mas eu não me lembro, já faz um tempo isso, não me lembro a origem alemanha. Uma coisa assim, cachorro que veio de lá, né? Então, assim... Antes, quando eu vendia eles, eu sempre falava que era pra ovelha. Mas teve dois fazendeiros na coxilha rica que vieram pra buscar pro gado. Que décadas atrás, eles trouxeram um macho da Alemanha. E na época não conseguiu nenhuma fêmea pra cruzar. E o cachorro acabou morrendo de velho, né? E eles que foram o melhor cachorro que eles tiveram na fazenda. Acho que três, quatro milhão de terra. E ele consegue proteger o boi contra predadores, contra roubo. Não faz o serviço do cole. Que o cole toca pra lá, reponteia pra cá. Ele é guarda, né? Ah, ele é guarda. Ele é guarda. Então, e aí, desse momento pra cá, eu abri a opção. Porque eu cuido muito, assim... Cuidava muito pra onde que vai o Maremano. Que tem gente que quer colocar num mote. E aí, um cachorro grande desse, chega uma hora que ele vai ficar estressado, né? Mas tem gente que tá levando pra pequena chácara. Que acaba cuidando da propriedade, cuidando da família. Porque é um excelente guarda, né? A única recomendação é que não coloque num lugar pequeno. Porque ele precisa de atividade. Ele precisa caminhar, ele precisa exercer a função dele. Legal. Não é um cachorro que é doméstico pra te ter ali pra paricando. Porque ele é muito ativo, né? Que bom, hein? Quantas ovelhas você tem? Hoje, na propriedade, eu tô com 65 ovelhas. 65 ovelhas. 65 matrizes? Matrizes. Matrizes. Dois reprodutores. E aí, semana passada, chegou um lote aí de 26 cordeiros. Algumas com três filhotes. Olha aqui, ó, pessoal. Cordeiro pra todo lado. Olha só. Eu vou lá buscar o outro irmão dele. Tá. Olha só, gente. Olha só, gente. Adriana, fica aqui assim que eu quero fazer uma bola. Então, Adriana, fale um pouco dessa turma aí. Não tenho o que falar. São muito gostosos. Vamos achar a mamãe deles? Ó. Ah, essa é a mãe? É. São três? São três. Um branco e dois preto. Bah, que legal, hein? Lá, a outra lá tem três, ó. Três também? Três branquinhos. Então, vamos lá, mostrar. Você tem quantas agora de cria? De cria tem 18. 18. Pra 28 cordeiros. 18 mãe e 28 cordeiros. Uhum. Olha lá. Aquela tem três cordeiros. E o cão tá lá. É aquele ou esse ali é outro? Esse é outro. Ah, esse ali é outro. É. Aquela é uma mãe. Ah, tem dois lá, ó, gente. Uma mãe. E esse é um filhote em treinamento. É uma mãe, ó. Tenta chegar lá pra te ver. Não, não vou, não. Ela é uma mãe e aquele lá é um filho. Ela tá ensinando o filho, no caso. Eles ensinam. Tá no sangue, né? Se você não desvirtua, tá no sangue o instinto do que ele precisa fazer, né? Daí tem duas fêmeas, cachorra, que acabam auxiliando no treinamento deles, né? Tanto que quando chega criança aqui, principalmente o meu sobrinho que vem com frequência, ele sabe que eles não podem, quando são pequenininhos, são uns ursos e muito fofos, ele sabe que não pode pegar. Porque é um... É uma profissão, né? Então, eu tô entregando um animal de melhor qualidade pro um produtor colega ou que é indicação. Então, e aí esse animal vai desempenhar uma atividade muito importante, né? Que é defender as ovelhas. Ou o gado, ou a propriedade. E tem ido o maremano pra muito lugar. Paraná, principalmente. Ah, tem um lá no meio do mato, ó. Ah. Olha lá o pessoal. Porque ele não... Não tem contato com o humano. Então, você chegou aqui, ele ainda é filhote, ele tá com quatro meses. Ele não tem ainda a coragem de um adulto de chegar e vir aqui fazer o detector, né? Tem boa índole ou não tem? Então, ele fica um pouquinho mais retirado. A índole que você fala é energia. Eu não sei o que ele sente. Ele sente seu som, a pessoa... Eles sentiram que eu tô... Ô, pessoal, eu tô aqui só pra filmar. Acontece muito que o macho... Depois você vai mostrar o macho, aquele que te recebeu. Aham. Ele... Que quando a gente comprou as primeiras ovelhas, em 2018, eram sete ovelhas, elas dormiam na garagem, porque eu não tinha prisco. E aí o macho teve muito contato com a casa, comigo. Então, em época aí de eleição, que chega muita gente e tu não sabe quem é que tá chegando. E muitas pessoas não descem do carro, porque ele não deixa. E ele chega lá e ele dá uma cheirada. E aí ele já dá um latido. E a pessoa volta pro carro. Não desce? E aí a pessoa pede, pode descer? Diz assim, ó, não passou no teste do cachorro. Não pode descer. Eu respeito. Eu tenho uma relação muito boa com os maremanos. a um respeito, assim, de não bater, de não gritar. Então, eles têm bem definida a função deles na propriedade, né? Então, se ele diz que a pessoa não tem boa índole, eu confio no cachorro e digo pra pessoa seguir viagem. Ô, louco! E você, e conte pro pessoal que tá assistindo nós, quando eu desci, o que que aconteceu? É, eu escutei o barulho do carro e fui, porque... Sim, você foi me receber. Sempre tem que dar uma conferida, né? O cachorro foi fazer o teste em mim. Ele deu uma cheirada dele, não sei se tu observou, mas ele deu uma leve abanada no rabo. Passou no teste, então pode descer. Ô, e você viu que, por instinto, eu não faço isso, eu disse bom dia, cachorro. Eu falei? Aham. Falei, falei. Por favor, bom dia. É, eu tenho uma, eu sabe, eu não sei, é uma coisa espiritual que eu tenho comigo que é muito forte, que não sei te explicar, mas eu sinto as coisas, eu... Onde eu ando, as melhores reportagens, elas vêm até mim. Até o pessoal do canal é bom saber isso. Sim, sim. As coisas vêm até mim, sabe? É uma coisa assim, eu nem procuro muito, assim, muitas coisas. As pessoas, ah, tu tem que ir ali em fulano, e eu chego lá, o fulano tá lidando naquele exato momento com aquela coisa que é muito rara. Isso na física quântica é o colapso da onda, né? Colapso da função de onda. Você pensou, você sentiu e entregou pro universo. Então o universo vai fazer da melhor forma que isso aconteça. Por isso que a gente, Jesus sempre dizia, vigiai e orai, porque o que você tá falando? O que você tá pensando? Então há uma interpretação aí que o vigiai e orai é Pai Nosso, Ave Maria, e aquela decoração que fica vazio. Mas na real a palavra tem muito poder, né? Se você, normalmente você conhece uma pessoa que às vezes a vida é uma porcaria, mas aquela pessoa tá o dia inteiro falando que não dá certo, que não consegue, que é difícil, que há crise, que não sei o quê. E tu já, na mesma, às vezes, pode ser vizinho ou na mesma época, aquele outro prospera. Não tem crise, não tem dificuldade. Porque as dificuldades vêm pra nos moldar, pra nos tornar mais forte, né? Então eu posso ver aquilo como um problema ou como uma oportunidade de crescimento. Então a palavra tem muito poder. Ao longo do meu dia eu falo mais coisas boas ou mais coisas ruins? Eu penso mais coisas boas ou mais coisas ruins. E aí quando você faz essa avaliação do teu dia, você entrega esse sentimento pro universo. O universo é Deus. E aí tudo vai se moldando pra que aconteça o que você tá emanando. É como se fosse onda de rádio, né? Qual é a frequência que você tá emanando? E é aquilo que você vai atrair, né? É o que vai reboltar. É como se fosse um espelho. Eu mandei amor, volta amor. Eu mandei raiva, ódio, desespero, medo. Vai voltar isso. Então a partir do momento que a humanidade entender que a palavra tem muito poder, o padrão vibratório de todo mundo começa a subir, as coisas ficam mais suaves, né? É. A vida começa a ficar mais tranquila. O tosqueador até falou assim que prefere ver os vídeos no YouTube de coisas, de pessoas simples, de vivência. Porque a mídia hoje, se tu ver um jornal, você chora, né? E qual é o sentimento que você tá dando pro universo? É mais daquilo? Mais daquilo, mais negativo. E por que que eles fazem isso? Atrás daquela pura audiência, né? Manipulação, né? É manipulação, é. Eu manipulo, tristeza, o que que acontece? Eu tô triste e daí, o que acontecia muito comigo? Amanhã eu passo na frente de uma loja, eu vejo um sapato bem bonito, tá na promoção, era mais uma sacola, né? Aham. Quantos anos tá? Hoje, 43. 43. Renovou aqui? Pois é, renovou, né? Porque daí... A avó, pela segunda vez, já... Acabou! A gente veio embora, dei logo... O ano passado, nós temos uma única filha. Aham. Eles decidiram de vir embora, mora aqui. A gente fez uma casa pra eles aqui em cima. Tem uma menina de um ano e três meses e agora um bebezinho de 30 dias. Ah, muito bom isso. Então, família, né? Tá aqui. E eu digo, assim, pra ti que a gente recebeu mais visitas do que quando tava a vida normal. Porque daí tava lá de entediado, que não podia sair, não podia pra lugar nenhum, não tinha mais choque. Daí lembaram da Adriana. A gente já recebia visita, porque, assim, pela história, né? Tu larga tudo numa capital, profissão, crachá. Bom salário e tal. É, bom salário, status. E aí, de repente, tu vem pro meio de um mato e... Alguns chamam de louco no começo, né? Louco. Escute, nós podemos ir ali? Eles vão deixar nós ir? Sim. Eles vão deixar. Pois é, e alguns chamam de louco, mas... No fundo, eu tenho entrevistado pessoas nessa vibração que vocês... Nesse... Nesse... Como é que eu vou dizer? Nessa volta, né? Que vocês voltaram. Voltaram pra casa, que é voltar pro sítio, né? E... E eles comentaram... Ó, tem gente que falaram que me admiram, porque... De eu ter tanta coragem, né? É, se eu olhar minha história hoje pra trás... Eu vou dizer, assim, que foi muita loucura. Porque tu tem vida estabilizada, tem bom salário, faculdade, pós-graduação. Tem o status e, de repente... Não foi de repente porque eu programei, né? Treinei uma pessoa durante um ano pra ele ficar no meu lugar, na empresa. Porque eu tinha um cargo de confiança. E daí eu pensei assim, se não der certo daqui um ano, dois anos, eu vou ter que bater de volta, né? Então eu deixei alguém no meu lugar. E fomos seguir viagem. Só que... É muita loucura. Tu não ter carteira assinada... No próximo mês não tem salário, como é que vai ser? Só que, assim, é... Quando o celular desperta de manhã que você não quer levantar... Tem coisa errada. Não tá bom. Tem coisa errada. É o primeiro sinal. E aí eu já tava nessa fase já há um tempo. O psicólogo não deu conta. E aí tu se esconder atrás de um remédio... Não é viver, né? É verdade. Pois é, eu fico... Ah, eu tenho que fazer uma pergunta antes que eu esqueça. Porque nós estamos viajando muito nessa coisa espiritual. Pro pessoal que não conhece. A ovelha branca, que raça que é? E a preta, que raça que é? Então, nosso foco é produção de carne. A gente, no começo, compramos todas as matrizes sem raças definidas, né? E compramos carneiros P.O.s. Aí começou o cruzamento. Essa aqui, primeira, já é uma cordeira nascida aqui. Texa, né? Aí cruzou com o Ile de France, que é o carneiro que ele tospiou há pouco. O preto? O preto é Texa. Texa. E daí, porque em seminários que a gente foi, os frigoríficos preferem cruzamento, né? Do Texa e com o Ile, que dá um acabamento melhor de carcaça. Dá mais peso. E eu optei por cruzar. Não apurar uma raça só, porque eu não quero ser cabanha, né? A cabanha tem muitos custos e até porque eu preciso daí de um veterinário presente para estar assinando, né? Então, a gente vai ficar só com produção de carne mesmo e no cruzamento dessas duas raças. Esses aqui... Cordeiros ou você tira as matrizes. Aí foi colocada uma placa na frente de casa, lá na estrada, vende-se cordeiro. E aí, de lá para cá, começaram as encomendas particulares. E hoje vende-se tudo particular. Tudo particular. Aquelas caras pretas lá é outra raça, né? Que raça que é? Aquela lá é um... Ainda tem... Não tem... Algumas que... Sem raça definida. Ah, sem raça definida. É. Porque assim, nasceu... Elas têm brinco. É data do cio que eu consigo marcar e eu anoto. Lá tem um marimã no meio do mar. E aí eu vou fazendo as anotações. Mas é no final de um ciclo ou de um ano. A ovelha que não me deu cordeiro, evilha frescal. Ou que deu só um cordeiro e o cordeiro não se desenvolveu bem. Vai fazendo uma seleção, né? A gente prefere ficar com os que criam gêmeos. Porque... Ah, que a genética dela vai criar gêmeos também. Isso. Aí aparta com três meses. Se a ovelha tá boa de estado, a mãe já entra... A ovelha já entra em cio. Então tem ovelha que me dá duas crias no ano, né? Me dá quatro cordeiros. Eu tenho uma ovelha no campo que o ano passado ela me deu cinco cordeiros. Porra! Muito bom, né? Então eu encaro a ovenocultura como uma profissão, né? Não é que nem meus avós que eram... Ah, quando as ovelhas resolviam, elas virem em casa. Então tu nem sabia nada. Não sabia nem quantas ovelhas tinham muitas vezes. Então hoje é tudo controlado na ponta do lápis pra ver se a conta fecha, né? Porque os insumos é muito caro, então eu não posso trabalhar no AX. Mas achei que deu. Então é tudo anotadinho, caderno de campo. Não é porque a gente vende particular que não precisa, né? Então é anotado o brinco, o dia que nasceu, o dia que saiu, o peso que deu. Deu problema no decorrer da vida. É feito tudo as anotações. Olha ele brincando com o cordeiro. Assim, são filhotes, né? Olha só. Todos eles brincam com o cordeiro? Quando eles ainda são filhotão, sim. Depois, quando é adulto, daí não. Ah, daí ele não brinca, ele fica... Não. Ele é um guarda mesmo, né? Um guarda. Com 45 dias, a gente começa a vender os filhotes de maremano, de 45 a 60. Depois, quem quer treinado, com 3 meses eu entrego. Uhum. Bem, não é em treinamento. E esses ficou 3 que vão... São animais que vão ser entregues pronto depois, né? Um animal já maior. Quando você vende um cão pronto? Esses aqui hoje estão na faixa de 2 mil. 2 mil. Porque o ano passado, quando entrou o inverno, eu tive muita procura de cachorro pronto e eu não tinha. Uhum. Então, essa ninhada que deu agora, eu segurei 3 pra isso. Porque nessa época de inverno, o leão bate muito nos rebanhos. Aí, tu pegar um cachorro de 45 dias, ele não vai fazer nada na propriedade, né? Porque ele ainda tem que se desenvolver. Se tu leva um cachorro pronto, ele não tá adulto, né? Porque ele vai chegar na fase de adulto com um ano, um ano e meio. Uhum. Mas tu leva um cachorro maior pronto, ele já faz, não como um adulto, mas ele já faz a função de proteger o rebanho, né? Já vai intimidar o predador. Teve ataque aqui já? Então, o que eu te falei. Nessa lavoura que é atrás de ti, o leão passa a cada 60, 70 dias. E a cada vez que ele passa, por causa do cheiro, ele tenta chegar. Mas os marimanos não deixam. Eu nunca perdi ovelha. Você nunca perdeu ovelha? Nunca perdi ovelha. Pra cachorro de rua, cachorro de caça, javali, leão, bai, eu nunca perdi. Nunca perdeu. Como que você chegou no cão? Então, em 2016, aí pai... Porque assim, a gente fez... Quando a gente veio embora, eu não sabia plantar um pé de cenoura. A gente tava trabalhando com morango orgânico e entramos com verdura orgânica. Então, a gente foi fazer muito curso Senar e Ipagre. E aí, em 2016, teve uma viagem pra vacaria, que a Ipagre fez, pra visitar a propriedade do senhor Alfredo Cabanha São Paulino. Ele cria a ilha de France lá. E aí, eu falei pro seu Luiz, o que que eu vou fazer lá? Eu nunca vou criar ovelha. Eu trabalho com morango orgânico. Vamos! E como a gente tava... Porque se você muda, você tem que tá aberto pra várias possibilidades. Então, pelo menos, vamos lá conhecer o lugar. E aí, a gente embarcou no ônibus e fomos. De manhã, voltamos à tarde. E lá, nessa propriedade, eles criam o maremano. E ele falou muito bem. E eu observei muito o comportamento do cachorro. Passou um ano e pouco, a gente começou com as ovelhas, porque eu precisava do esterco da ovelha pra fazer o adubo líquido, pra adubar a lavoura de morango. E como a certificadora exigia que o animal tivesse... Precisava estar na propriedade, pra saber o que que ele come, pra não vir de fora. Então, a gente comprou sete ovelhas. E aí, elas começaram a aumentar, né? E aí, o meu esposo lembrou do cachorro. Aí, tinha, assim, um conhecido que tava vindo de vacaria, que tava passando por lá. E tinha um macho disponível, que é aquele que te recebeu. Aí, ele veio. Aí, ele ficou uns dois anos, só ele. Depois, passou dois anos, a gente conseguiu comprar essa fêmea que tá ali. Tá pra criar. Daqui a trinta dias, tem filhotinho. E, mais um tempo depois, a Cristal, que tava atrás do vídeo, lá no galpão. Beleza. Se alguém quiser comprar um cachorro de você, alguma informação de ovelha... Deixa um contato pra nós aqui, você pode deixar? Sim. Tem o meu WhatsApp, né? É 499-9155-1182. Não tem sinal de celular na propriedade, é só o WhatsApp. Vai demorar a responder, pessoal. Se tiver internet, até que a gente... Mas, quando tem chuva, vento, a internet se vai, e daí sabe Deus quando volta. Tá, beleza. Deixa eu mostrar o cão aqui. Ele passou aqui, cheirou na minha perna. Esse aqui é um cachorro jovem, né? 4 meses. 4 meses. Treinado. Que coisa, hein? A gente vem pra mostrar a ovelha e... E mostramos... É uma raça muito inteligente. Você tá feliz com as ovelhas? Você... Te dá retorno? Dá retorno. Dá retorno financeiro? Dá retorno financeiro. Tudo que pode ser vendido, fofó de pelego, sebo, sabão, carne, frescal, carne moída, shark... Tudo aí a gente vai processando e vai vendo. Tu se apaixonou por esse bicho, né? É um animal muito abençoado, né? Porque... 5? Uma ovelha criou 5 no ano passado, sim. Pense. Essa foi uma top, né? É, isso. O número dela é número 1. Se eu chegar no brinco dela é... É a 0,1 da propriedade. É a primeira. Mas normalmente elas me dão 3, 4 no ano. E aí você vai fazendo o melhoramento genético, né? Que você falou na propriedade. Vai fazendo uma seleção, né? Aquela que deu um cordeiro que é meio fraco, que não se desenvolveu. Na próxima cria deu só 1. Essa aí a gente já vai separando, né? Qual que é a maior dificuldade que tem na criação de ovelha? Se você fizer... Porque a gente... Hoje, assim, tá mil maravilhas. Mas, assim, quando você começa a criar... Qualquer atividade tem aquela fase ali da ansiedade, do querer fazer. E às vezes, quando outro faz demais, outro faz de menos e acaba errando em algumas coisas. Que lá na frente, sempre na época de aparição, vai dar problema, né? Então, eu recebo. A propriedade é aberta. Eu recebo muitas visitas em questão ao vindo cultura. Eu sempre prezo muito, assim, eu tive muita dificuldade na época que eu iniciei com sal mineral. Hoje já tá disponível nas agropecuárias, mas na época não tinha sal mineral. Então, eu fui lá no mercado, achei um bem baratinho e elas comiam. Só que na hora de parir ou antes da aparição, elas acabavam abortando. Eu tinha muita dificuldade. No caso, elas estavam fracas, desmineralizadas, né? Então, tem que investir num sal bom. Um sal hoje é caro, tá 200 reais uma saca. Mas é que se você fizer bem certinho as coisas no início, lá na frente, os frutos vão ser bem positivos, né? Então, você não vai ter perca, não vai ter aborto. O cordeiro nasce forte, nasce pesado. E aí, se desenvolve muito bem. Ela vai ter leite. Porque ela tem dois tetos e ela cria três cordeiros. Como que ela faz? Se ela tiver... Vamos caminhar um pouquinho? O pessoal quer ver o meu... Aquela ali tem o focinho preto. Ah, tá. Olha só. A mãe tem umas pintas pretas e ela acabou com o focinho preto. Olha aqui, ó. Ela vem de travesseira ali, ó. E tu viu que os animais são todos manso? Aham. Não tem estresse, não tem gritaria, não é pegada cachorro. Ó a mamãe. Ela não viu que você tinha erguido ele. Tô 27, ó. Isso. A gente coloca a identificação nos cordeiros assim que nasce. Porque eles são muito pequenos pra colocar brinco. Se coloca brinco, vai quebrar a orelha. Então coloca brinco ali com 20, 25 dias, que a orelha já tá mais forte. E aí essa marcação aguenta até nesse período, né? Ah, me conte a curiosidade. Porque já criou 4, 5, já aconteceu? Não. Só 3 é o máximo? Pois é, e daí nós tava falando, a ovelha criou 3, daí. Se ela sente que ela não vai ter condições, que teve uma ovelha que ela não tava muito bem de estado, o estado é, assim, tava mais magra do que gorda. Então ela sentiu que ela não ia dar conta de criar, ela abandonou e ficou com... E aí o outro a gente tem que criar na mama dele. Sempre você tá criando? Normalmente não. Ah, por causa da mineralização que você faz? Porque o ano passado foram de 2, 2, 2. Esse ano aconteceu 3. Então, essa que criou 3, um nasceu morto, nasceu e já morreu, e o outro ela abandonou. Porque ela entende que ela não ia ter condições de dar a mama, sustentar os outros cordeiros, né? A natureza é muito sábio. Ela até insiste, mas aí ela se estressa, enfim. Aí é melhor criar na mamadeira, né? Mas eu tento fazer tudo o mais certo possível pra não criar guacho, pra não criar na mamadeira. É muito apego nesse bicho que você cria. E daí depois tem que acabar vendendo ele vivo. É uma família que quer, às vezes, um casal de cordeiro pra comer o pasto na chácara e acaba levando um cordeiro assim, né? Mas teve um período que a gente teve muito guacho, porque as ovelhas abandonavam o cordeiro, porque não tinha leite. E elas estavam desmineralizadas. E aí depois que entrou o sal mineral certinho. Conte uma história de ovelha aí que foi uma surpresa pra você. De todo esse período que você tá assim que... Então, no segundo ano eu tinha saído, eu tava fazendo um curso em Antacirio Costa e na terça-feira o meu esposo tinha que fechar as ovelhas. Então ele tinha que chegar com a hora de fechar as ovelhas. Em época que elas estão pra parir, a gente tenta fechar ainda de dia, final de tarde. Faz a contagem. Faltou alguém, tem que ir buscar, né? Porque se ela tá em trabalho de parto, ela não vem. Faltou uma, ele foi buscar. E feliz da vida com a ovelha e o cordeiro. Aí ele chegou, acho que era a ovelha 29. Criou. Deu-se, quanto? Ele um. Deu-se, não. Ela cria dois. Aí fomos de lanterna, procuramos, 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 nada. No outro dia de manhã eu subi com as ovelhas, fui abrir a lavoura de pasto. Eu cheguei lá em cima, um cordeirinho no campo, chorando, chorando, chorando. Eu disse, aqui onde tá o cordeiro? Pousou a noite toda sozinho. A noite toda sozinho. Aí eu peguei ele, peguei ela, dela chorou, reconheceu ele. E daí seguiu a vida. Mas ela poderia não reconhecer com uma noite? Poderia, poderia não reconhecer. É porque quando nasce, o cordeiro normalmente não acompanha a mãe. Então ela fica ali, mais um acompanhou. E aí o outro ficou. Poderia ter, se tivesse muito frio, poderia ter morrido de hipotermia. Ou um cachorro, ou um... Imagina um cordeiro de três quilos sozinho, recém-nascido. Então isso me marcou muito. E eu já sabia. Porque essa estufa ali foi feita pra tomate. No primeiro ano ela produziu. Mas não chegou a se pagar. No segundo ano que ela ia se pagar, a safra de tomate adoeceu. Porque ela precisava de terra nova. E aí teve um período que a gente plantava muita verdura ali dentro. E vendia. Na época dos morangos. E quando paramos com as vendas dos orgânicos, foi plantada frutífera pra consumo próprio. Ali dentro? Ali dentro. Que frutíferas tem ali? Tudo que você pensar a gente plantou. Jabuticaba, banana... Mirtilo. Mirtilo. Carambola. Tudo pro consumo de vocês? Consumo próprio. Consumo próprio. Café. Como que você sentiu agora? Como que você sentiu o chamado? Isso aqui foi um chamado pra você. Você tá lá em Florianópolis. Na cidade grande, formada e tal. Aparentemente num emprego que muita gente sonha, né? Sim. Nomeia empresa. Como que você sentiu esse chamado? Porque se tá tudo bem, você entrou na zona de conforto, você não se mexe. É verdade. Então como eu tava com pânico, síndromes, fobias e aquilo tudo. E aquele vazio que vai te consumindo, né? Quando surgiu a possibilidade de vir pra terra e viver da terra, sair daquela agita, daquela loucura. Que ano foi isso? Que você saiu, assim? Junho de 2015 a mudança subiu. Sete anos. Na serra. É, dizem que sete anos é um ciclo, né? A vida da gente é sete anos de ciclo, né? Então esses sete anos foi intenso? Foi, foi intenso. Muito intenso. Mas assim, esses sete anos, eu olhando pra trás, não teve nenhum dia... Ah, eu queria tá lá. Ah, muito bom. Às vezes dá as dificuldades, é claro. Mas você vive melhor com menos. Hoje eu posso pegar o meu chimarrão e sentar embaixo de uma árvore e olhar a ovelha pastar. Lá eu não sabia o que era tomar um chimarrão. Eu saia às cinco horas da manhã e voltava às nove horas da noite. Então você não... Seu marido fazia o quê? Alexandre, né? Alexandre, ele trabalhou um período... A gente trabalhou um período em indústria de plástico. Ele ficou dez anos nessa indústria de plástico. Depois foi trabalhar de motorista de ônibus. Naquela muvuca. E aí também já tava de... Saco cheio. Saco cheio. E aí a gente decidiu de vir embora. Quando é... Junho de 2015. 2016 eu tive cirrose hepática. Fiquei verde, um copo d'água fazia mal. Aí fui procurar tratamento. Como eu trabalhei muito tempo com médicos, eu não quis tratamento convencional. Aquele tratamento que todo mundo faz. Eu procurei tratamento alternativo, fiz o tratamento alternativo. No final do tratamento, a dona da clínica, do estabelecimento, me apresentou o curso de reiki. Fica assim, eu não acredito nisso. Se eu não tô pegando, não existe. Ela disse, mas você já mudou tanto? Por que que você não testa um conhecimento diferente? Vai ser bom pra tua saúde. Por curiosidade, eu fiz o nível 1. O nível 1 do reiki. O reiki é uma técnica desenvolvida por um japonês. Não tá vinculada a nenhuma religião. E aí eu fiz o nível 1. Fazia a auto-aplicação. O reiki trabalha com os chakras. E aquecia os chakras. Aí eu pensava assim, agora eu fiquei maluca de vez. Agora sim. Aí fiz o nível 2, que eu podia aplicar no meu esposo e na minha filha. E eles me davam um retorno positivo. Que se sentiu bem, se tava com dor de cabeça aliviado. Aí eu pensei, mas eles tão me falando pra me agradar. Aí fiz o nível 3 e fui trabalhar na comunidade. Então, duas tardes no mês eu parava a minha atividade. Elas marcavam o clube de mães e eu ia atender elas como reiki. Porque eu queria me convencer que não existia. E assim, como elas não me conheciam, não tinha por que elas me falarem coisas boas pra me agradar. Elas nem... não sabia o que que eu... a minha história de vida. E elas me deram um retorno tão positivo assim que eu hoje eu me... Na época que eu atendia na comunidade, eu me convenci que energia existe. Tanto que às vezes você chega numa propriedade, eu encontro uma pessoa e você diz, não gostei da pessoa, meu santo não bateu. É questão de energia, é questão de frequência. E ela tá aí. Então, é só a gente aprender a usar. E aí depois... Depois do nível 3, eu realmente comecei a me dedicar ao reiki. Sou reikiana, atendo em casa, atendo à distância. Muitas vezes, só uma ligação. Adriana, eu preciso de um reiki. Enfim, por vários motivos. Porque pra mim, tá muito claro assim, por onde eu passo, eu tenho que deixar as pessoas melhores do que quando eu cheguei. Porque se mais pessoas estão felizes, o mundo fica melhor, né? É. Porque aquela pessoa que passa e vai devastando e tu olha pra trás só aquele rastro de tristeza, de destruição. O que que eu vou ganhar com isso? Eu tenho que deixar as pessoas melhores do que quando eu cheguei. Eu não sei o tempo que eu vou ficar aqui, né? A única certeza da vida é a morte, né? Então, a gente tem que fazer o melhor pras pessoas, pro universo. Porque todos aqui estão pra evoluir, né? É. Pra crescer, né? Ô, que gente abençoada que estão assistindo nós. Não, mas é verdade. Ô, e eu digo uma coisa. Esse meu povo aqui é muito espiritualizado. É um povo que absorve, sabe? Toda essa nossa prosa aqui, porque eles estão... Acho que a grande maioria preparado pra escutar isso aqui que nós estamos... Sim. Porque falar o que você tá... O que nós falamos aqui nesse vídeo todo, pra uma pessoa que não acredita... Acho que o vídeo nem chega nela, na verdade. Não chega, mas algumas... Só o fato, assim, de ficar com a pulga atrás da orelha, né? É. Porque aí aquela pulga fica ali. Dá com pouco, a pessoa desperta, assim, que não é só levantar de manhã, tomar café, ir trabalhar, ir almoçar, depois tomar banho e dormir amanhã de novo. Para um pouco. Sente o teu coração pulsar. O que você tá fazendo aqui? O que você veio aprender aqui nessa terra? O que você precisa fazer pra evoluir, pra ajudar quem tá aqui? Porque alguém me deu a mão e me tirou do poço, né? E eu também tenho que dar a mão pra quem tá lá mais embaixo e trazer uma corrente. Eu não sou... Por isso é ser humano. A gente... Os animais não vivem junto? Vive. Aquela ovelha que se separou-se do rebanho pode observar, pegar ela aqui. Ou ela tá bichada, ou ela tá com problema de casco, ou ela tá com alguma doença. Porque se separou, tem alguma coisa. O ser humano que quer ficar isolado, alguma coisa, ele tá se escondendo. Não quer evoluir, não quer tirar aquela casca velha. Então, por mais que eu goste de ficar aqui, mas assim... Sempre tem visita, sempre tem gente, sempre tem os contatos, sempre tem essa conversa de energia. Que é uma troca de informação que, às vezes, eu ainda não tinha observado. Quando você me devolve o que eu te falei, eu aprendo muito mais ainda. Então, é um mundo... Quando você entra no mundo da energia, é um mundo maravilhoso. E todo mundo tem condições de sentir essa energia. Ah, eu não tô bem? Senta, respira. Agradece a Deus pelo dia, pelo ar que tu respira, pela água. Porque ano passado eu não tinha água nesse açude. Secou. Sessenta dias sem água na propriedade. Então, assim... Sempre tem motivos pra agradecer. E quando você agradece, a graça desce. Quando você reclama, mais reclamação acontece do que você tá reclamando. Quando você agradece, a graça desce. Mas, oxa, olha uma forma simples de falar do agradecimento, né? Então, sempre prestar atenção. Meu dia é reclamação ou é agradecimento? Qual que é a mensagem que você deixa pras pessoas que querem... Que querem... Que tão lá, cansadas, igual a você. Olhar pra você há oito anos atrás. Olhe pra você e passe uma mensagem. Oito anos atrás era esperar pelo horário de sair embora. Ou pelo final de semana. Pra viver. Hoje não. Hoje eu vivo minuto a minuto. Estar presente. Por isso que é presente, né? Quando você recebe um presente, você abre, viveu aquele momento, viveu aquele presente. Então, é viver hoje, viver o presente. Tá certo que a gente faz projeções, fazem metas. Mas, tu vai lá, rapidinho, projetou e volta pro presente. Não estar... Às vezes, acontece a maioria, às vezes, de conversa. O que que a gente conversou? Por quê? Você tá viajando, né? É, verdade. Então, é estar presente. É viver o aqui, o agora. É agradecer. Porque quando você começa a plantar a sementinha do agradecer, o viver agora, os frutos começam a ser diferentes amanhã, depois. É verdade. Não espere pelo final de semana. Não espere por aquele acontecimento. Tá acontecendo agora. Muita coisa acontece nesse momento aqui. É verdade. Adriano, agradeço você por deixar nós filmar. Eu te agradeço por essa prosa. Valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena. Eu quero voltar lá no galpão. Provavelmente eu vou filmar lá a tosquia, né? Filmar um pouquinho da tosquia e... Show de bola. Muito obrigado. Se o corpo dá sinais de doença, é porque você tá fora do teu projeto de vida. Olha só. E quando você vem, pra quem acredita em reencarnação, mas você vai nascer, você tem um projeto de vida. Você desenhou, você escreveu. Quando você sai da rota, teu corpo te dá sinais. Você avisa. Como eu, eu tava fora da minha rota. Se eu tivesse na zona de conforto lá, tivesse tudo bem, tivesse tomando remédio, quantas pessoas eu tinha deixado de ajudar, eu teria aprendido reiki? Não teria. É. Então, se o corpo tá dando sinais, dor de cabeça, dor no joelho, dor aqui, dá uma avaliada na tua vida, porque você vai sentir tudo aqui dentro. A partir do momento que você senta, dá uma respirada, começa a observar a natureza, você é a intuição, né? Sei lá, é anjo de guarda, tem várias formas de falar, mas você vai aflorar o teu sentimento da tua rota de vida, o que você precisa fazer. Olha que ensinamento, hein? Olha. A coisa é muito simples. Na maioria das vezes as pessoas acham que a viagem é pra fora, né? A viagem é pra dentro. A partir do momento que você senta, você respira, que você dá uma acalmada na tua mente, que a mente fica tagarelando, né? Que você consegue acalmar. Consegue acalmar, assim, longe de eletrônicos, longe de música, de rádio, de televisão. Meio da natureza mesmo. Sentou, tá tomando um chimarrãozinho lá. Você acalma os teus pensamentos, acalma os teus batimentos cardíacos. Daqui um pouco começa a florar ideias. É a tua viagem interior. É você com você. Porque você evolui no teu tempo. Você não vai evoluir a tua família. O outro vai evoluir depois, no outro tempo. Então a viagem é tua. Assim como você fez o teu projeto reencarnatório, é teu. A viagem é sozinha. Você dá a mão aqui, dá a mão ali. Mas o teu projeto é teu. Nossa, que show de bola, hein? Eu acho que tanta coisa que nós falamos hoje aqui... E que bom que a gente já tem uma turma boa pra escutar. Eu falei contigo, eu tava falando no começo do vídeo, nós falamos há um ano e pouco atrás. Lembra, né? Um ano e pouco atrás. O canal tinha dois mil seguidores. E foi esse momento que as pessoas precisavam escutar. Que a gente já tem um número bom de pessoas preparadas pra escutar. Talvez naquele momento não tinha missão. Ou esse vídeo não ia cumprir a sua missão como agora. E eu acho que eu também não teria a cabeça preparada pra passar. Porque teve até um momento assim, eu entendia, mas eu não falava. Porque quando eu começava a falar de energia... Ah, tu é maluca. É. Pirou de vez. Hoje não. Hoje eu já consigo falar de energia tranquilamente qualquer pessoa que queira. Que tenha interesse. Que a gente observa que a pessoa não sabe, mas quer aprender. A gente fala de energia tranquilamente. Energia é tudo, né? É. O que move é a vida. É energia. A luz, a eletricidade vem da onde? Energia. Energia vem da onde? Da água. Uhum. A água vem da onde? Então é tudo um ciclo, né? Que vai se renovando. E nós estamos dentro desse ciclo. Muito bom. Muito obrigado. Agradeço. E vamos dar uma... Eu quero filmar lá. Tosquinha. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Como é que é o nome do senhor? Luiz Henrique. Luiz Henrique. O senhor é um tosquiador. Tosquiador. Então nós vamos mostrar o senhor aqui daqui um pouco, filmar o senhor tosquiando uma ovelha aqui. Como é que nasceu esse trabalho? Ah, nem sei te falar, cara. Mas isso aí é já desde os antepassados, né? Desde quando foi domesticado a ovelha, eu acho que já tem essa... Esse trabalho, né? Esse trabalho, né? É, eu vi que você tem bastante máquinas, né? Sim. São todas suas, essas máquinas. É que ela esquenta muito no agente trabalhar. Ela vai esquentando muito e essas máquinas são mais fracas, né? Não são as máquinas profissionais. Aí ela vai esquentando e vai perdendo a força e o fio. Aí pra gente tá trocando de navalha de meia e meia hora, dá muita mão de obra. Eu pinei em comprar mais máquinas, trabalhar com mais máquinas. Enquanto uma esfria, a outra trabalha. Enquanto a outra esfria, a outra trabalha. Quantas ovelhas você chega a toscar num dia? Eu tosei até 62 ovelhas num dia. Bastante coisa, né? É, sozinho, né? Sozinho. E se você for fazer... Se fosse na tesoura, quantas você faria num dia? O meu recorde foi 30. 30. É muita ovelha, né? Na tesoura, né? Olha. Aí teve um tempo atrás... Dá calo na mão. Antes de eu começar com as máquinas, o meu irmão trabalhava comigo, né? Nós tosamos uns 4, 5 anos juntos. Você cria ovelha? Não. Não cria? Não. O que você acha do bicho? Ah, é um bichinho abençoadinho, né? Bonito. Carne saborosa. Eu gosto de lidar com esse bichinho. É bom de lidar. Você mora na Palmeira mesmo? Sim. Você mora na Palmeira? Eu moro numa chacrinha na Palmeira. Beleza. Deixa o seu contato aí. Quem quer te contratar pra você e tosquear uma ovelha aí? Deixa o seu contato aí pra nós. Meu nome é Luiz Henrique, né? Que eu falei. Meu número é... 98820. 26, 31. 26, 31. Exato também. Sim. Tem muita gente, Luiz, aqui na Serra Catarina, aqui na região da Palmeira, que cria ovelha. Você atende aqui mais Palmeira, né? Que você mora aqui, né? É, é, a região redor aqui. Palmeira, Bocaina, Otacílio Costa. Um pouco de Correia Pinta, um pouco de Lajos também. Já tive uma vez no painel tosqueando ovelha também. Mas é mais é na região, né? Aqui eu tô tosando em torno de 1.200, 1.300 ou meio. Na temporada. Bastante coisa, né? É bastante, bicho. Eu não contei ainda, eu dei uma contada por cima esses dias, mas já passou bem de mil ovelhas. Numa temporada? Numa temporada. Essa temporada começa em mês de... Geralmente em setembro. Setembro. Se o tempo tiver... O chuto, né? Que dê pra trabalhar, que não dá de tosar elas molhadas também. Estraga a navalha ali, ela não consegue cortar. Mas setembro, geralmente tem dado uns tempos bons. Alguma coisa até em agosto a gente faz. Na minguante de agosto, alguma coisa a gente tosa. Tem os proprietários que... É na lua. Que tem a ciência da lua ainda. Daí a gente faz naquela... Naquelas... Tempo ali. Dá resultado? Pôs... Dias que dá. Eu não parei pra fazer essa comparativa. Mas a gente... Por exemplo, a minguante vai crescer mais devagar, digamos. É isso? Essa é a... É, mas o proprietário que me falou a primeira vez isso, ele disse que ela cresce mais povoada, a lã. Ah, tá. Ela dá mais fibra. Porque a lã tem que ter muita fibra. Enquanto mais fibra ela tem, mais fofa ela é, né? Entendi. Entendi. Muito obrigado, Vilis. Um grande abraço pra você aí. Bom serviço, tá? Obrigado. Olha aqui, pessoal. Esse é o macho, no caso? Esse é o reprodutor. Esse é o reprodutor. Olha só. Texel. E... Quantos anos tem, Adriana? Esse aqui? Quanto? Dois anos. Dois anos. Dois anos. E aí ele já entende. O animal ele já entende, né? Que ele vai ser toscado, né? Tem algum gosto de... É porque... É porque... Ficou fomodado, mas tem rosto que se estresse. Aham. Ó, esse aí pronto, ó. Ah, é? Não é um manejo a pegada a cachorro. Tá bom. Olha só, pessoal. Tirando a roupa de mais um rapazinho aqui, ó. Eu peguei um rebanho, não a cachorro, mas na corda, assim, ó. O cara não tem galpão, não tem mangueira. Tem que pegar na negação aqui na igreja, os antigos. Mas daí é bicho que... Que dorme fora de casa? É, dorme fora, né? Mas... A piadinha um pouco que as outras? Uhum. A lâmpada parece uma manchinha. Parece que corta melhor. Aham. Mas depende muito da lâmpada, né? Tem ovelha da lâmpada pura de cortar. É aquelas pretas que eu tenho ali. Tem? Tem branca também? Eu usei dois carneiros lá no... Eu usei um vôlei dentro da lâmpada de cortar. Aí tem uma graxa, né? Tem. É lanolina. Essa gordura. Lanolina. 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 Se tu passar, às vezes, na farmácia, tem lá creme com lanolina, calência. É essa gordura aqui. Isso aí é macia a mão. Aham. Você pode estar com a mão bem craquenta, assim, tipo, cheia de calo. Trabalhar o dia inteiro, fica bem fina a mão. E eu? E engraçado, tipo, não dá calo também. A professora do curso do Tear, ela ensinou, assim, se tu tem algum problema de pé, frieira. Quer dizer, pra aqueles partidos do pé, né? É, pega um pouquinho da lã e coloca no machucado, veste a meia e vai dormir. Olha só. Deve ser bom mesmo. Um pedaço de lã pra... É que tem essa gordura aí. Pra frieira. Olha só, gente. Já notou que a ovelha preta tem menos que a branca? Aham. Tem menos. Não sei se é porque ela fica mais tempo na sombra, ou se é o preto que não deixa ela soar tanto. Sei lá o que que acontece. Ela vai engraxando o dedo, né? Ela vai criando uma graxa na máquina. Ah, uma graxa na máquina, né? Pois é, é engraçado, né? Essa aqui é a graxa da lã que tá aqui. E é engraçado que essas coisas, né? Ah, tipo, o pessoal usa ao redor da árvore pra formiga, né? É, a formiga não caminha. Não caminha na cima da lã. A pessoa coloca no tronco, né? Ao redor do tronco. Os antigos usavam fechar os rebanhos, o galpão. Só quando tinha muita pulga também. Daí, quando os galpões estavam cheios de pulgas, fechavam o rebanho dentro do galpão. E daí a pulga gruda na lã e não consegue mais sair dela. Morre na lã. E a urina da ovelha matava o restante que sobrava. Os ovos que ficavam no pé. Então, tinha a pulga, eles fechavam as ovelhas lá. Fechavam elas posadas. Três, quatro noites ali, acabava a pulga. É um bom remédio pra matar a pulga. O vô também fazia muito isso aí. Quando começava a criar a pulga, ele ia. Tá na hora de fechar as ovelhas. Eu via pra parar a pulga. Então, o Luizinho deu entrevista sem saber que era o JJ. Mas eu que conheci. É, você não quer dizer. Quando eu vi, quando eu vi assim, tá parecido com aquele rapaz lá. Cara, é tão legal isso, sabe? A gente fica feliz porque o pessoal começa a reconhecer, né? Você passa de carro assim em algum lugar. O cara vai dar uma informação. O que é que mora tal, fulano. Daí, ah, você é o menino lá, o JJ, né? É, e a gente que mora no sítio, tá ficando muito triste assistir televisão, né? A televisão você só vê de graça. Um político falando mal do outro. É. Novela ensinando que a gente não aprendeu, que é bom, né? É. Daí esses videozinhos assim do YouTube. É bom que a gente se assistiu. A gente aprende coisa nova, educativo. A gente conhece os lugares que a gente não sabe que nem que existe. E a gente também vai sendo valorizado nessa situação, né? É, é. Tá, é tão legal o poder da voz, né? Que você veja bem. Ser reconhecido, né? É. A gente poder dar voz pra... E aí você tava falando do doce gelado, né? Pois é. É um exemplo, né? A gente poder dar voz pras pessoas, isso é muito legal. É muito gratificante. É uma das coisas que eu gosto, só que a gente não tem o costume, não tem o tempo também, que o trabalho não deixa. Mas eu gosto muito dessa lida de tospinha. Mas, até, claro que aqui é um valor também, né? A gente tem uma grega, tudo. Mas, mas, por conhecer lugares diferentes. Ó, esse ano eu fui lá num lugar na Costilha Reca que eu não conhecia. O tal de Raposo. Aham. Eu fui pra lá de manhã, conheci gente nova, lugar novo. E aí a gente escuta a história diferente também, né? É, muito bom, né? Principalmente quando a gente ia tosar uma... Um rebanho com o senhorzinho, assim, bem velho. E daí, sempre eles têm umas histórias pra contar pra gente, né? É. Você pula quanto mais... Idade, mais... Mais história tem, né? Mais história tem, né? Mais história. Tem um cargueiro, né? É. De novidade pra gente... Tá, todo dia é uma história, né? Você falando, ah, pulga, né? A ovelha mata pulga. Quer dizer, a grácia da ovelha, né? Olha só. Tá pronto. Rapaz, o senhor diminuiu, rapaz. Ah, ele fica mais pequeno, né? Rapaz. Rapaz, rapaz, tá bem pequenininho. Porra, quem que é você? Rapaz, rapaz. Quantos quilos pesa? Quando ele chegou aqui, ele tava com 58. Nossa, faz uns 20 dias. Ah, ele já tem mais de 60, né? Se eu fizer 30, eu vou pesar ele. Essa máquina é como uma máquina de fazer cabelo, né? Igualzinha, né? Praticamente a mesma coisa. Aham. Qual a diferença dessa... Como que é o nome dessa máquina, Luizinho? Tosqueadeira, né? Tosqueadeira. Você chegou a tosquear com a tesoura? Só 20 anos. 20 anos. Qual que é a diferença? A máquina prepara melhor, né? Deixa mais paradinha e... Massuca menos o animal, demora mais. Com a máquina demora menos. A tesoura, a gente demora mais pra fazer. Pois é, eu tava olhando aqui. Cansa mais também. Ah, que a tesoura cansa mais. Tem que estacar o bicho, né? E depois virar. É, tem que amarrar estacado, né? Aham. Ó aqui, ó. E machuca o animal, né? Pega muito a ponta da tesoura no couro. Você faz esse procedimento aqui... Quantas vezes por ano? Geralmente é uma vez por ano. Eu vendo que posa de galpão num sócio daí, né? Uhum. E ela tá protegida. Tá protegida, tá... Tá em grupo, né? Uma esquentando a outra. Olha aí, uma esquentando a outra. Olha só, cara. Que show, hein? Olha só, hein? Tá? Essas aqui vai tudo pra tosquia, no caso? Sim. Ah, que os galpão... Tosqueando e cantando. Mas agora, né? Tá na última? Tô. Que quem canta seus lares espantam, né? Aham, a gente tava lá fora e escutou o senhor aí. Cantando. Agora. Então, pessoal do canal, peço pra você que tá do outro lado, ó. Deixa seu like. Compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo nesse estilo, tá? Grande abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Gente, show de bola esse vídeo aqui. Vai aparecer um vídeo aí... Vai aparecer um link aí pra você de outro vídeo nosso da Roça. Clica nele e vai assistir. Grande abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.